Eu quero agradecer, primeiramente, o nome da pessoa do Domingos, da Reza, que também já está sendo. O convite para esta participação de esse evento é muito especial aqui em Caxias. Como o servidor já falou, eu nomeo Gabriel, sou da cidade de São Luís, e hoje, atualmente, como coordenador, está dando um projeto, juntamente com a Alexa, no CERN. E é muito gratificante ver como o projeto está acontecendo na cidade de Caxias. E a gente está muito feliz. Nós, da instituição do CERN, eu também trabalho na instituição, e na família do CERN. A gente está muito agradecido pelo apoio também, da Secretaria de Justiça também, de estar ajudando nesse processo de conscientização, de levar para a importância de o uso da máscara. O uso da máscara é muito, muito, muito importante ver. E a gente sabe que, após esse período de eleições, após a... Agora, o período festivo que está chegando, a gente sabe que há um momento importante que possa aumentar o apoio de normalmente no estado. E, principalmente, Caxias, São Luís, Zé Ló, e possamos realmente, assim, ter essa conscientização de fazer o pai, de usar a máscara, de lavar as mãos, não se não tem álcool em gel. Porque a gente não vai só levar nenhum álcool em gel, mas, assim, não tem álcool em gel, para levar o sabão, que também ajuda, mas, para a gente... E cada organizador possa levar essa informação para seus pais, para seus avós, para seus amigos. E a grande dificuldade de hoje é começar com seus amigos. A gente sabe que é uma honra, mas é literalmente assim. Ah, uma pessoa sem máscara, nem para deixar a olhada dela, é a gente que pode fazer isso, que é a velha. Mas, por causa da máscara da velha, a polêmica também está desfantilizando. Mas, por causa do coração dele, porque ela tem que ver essa caminhada, que a boca fala, porque o coração está cheio. Então, eu gostaria de ver com vocês para fazer acontecer o nosso projeto aqui no Instituto de Caxias. Obrigado.